Gaúchas e gaúchos, nós chegamos a um ponto crítico da pandemia, talvez o mais crítico até hoje. Ontem nós anunciamos o mais grave mapa do distanciamento controlado até aqui, com 11 regiões em bandeira preta, o que significa que 68% da nossa população está em áreas classificadas como de risco altíssimo. Nós não podemos brincar com o vírus, o quadro é extremamente delicado, é crítico. Nós monitoramos a doença diariamente e as características e a velocidade do avanço do Covid-19 nos últimos dias, especialmente nos últimos 10 dias, nos levaram a essa situação preocupante e nos fizeram também ontem decidir pela aplicação de medidas mais severas. Nós decretamos a suspensão geral das atividades em todo o Estado, das 22 horas até as 5 horas da manhã, a partir de hoje, sábado, até o dia 2 de março. Esse horário tem gerado as maiores aglomerações e as mais irresponsáveis aglomerações e é preciso, nesse momento, desestimular a circulação e a presença das pessoas nas ruas, tanto quanto for possível. Eu sei, todos estão cansados, alguns estão até irritados e têm as suas razões, em função do impacto que a doença tem nas suas vidas. Há famílias em luto. Os nossos profissionais de saúde estão exaustos pela exigência física e emocional que eles têm no atendimento nos hospitais. É período de verão, de férias, o que acaba tornando as últimas respostas do governo ainda mais antipáticas. E a gente sabe, justamente, no momento em que começávamos a ter maiores esperanças com as possibilidades da vacina. Eu quero mostrar dois gráficos que ajudam a entender a gravidade da situação. O gráfico das internações em leitos clínicos, que indica o que pode ser considerado como uma terceira onda que surge com uma curva bem mais inclinada do que aquelas que nós verificamos nas duas ondas anteriores. com 854 internações em um período bem curto, de 12 dias, um salto de 64%. Em relação às UTIs, nós verificamos um quadro muito semelhante, o mesmo comportamento alarmante. Em nove dias, nesse período mais recente, nós registramos 191 internações, um crescimento de 22%. Num curto espaço de tempo, vejam a curva bem mais inclinada do que os episódios anteriores. Claramente, a doença ganhou velocidade e potência. Nós também estamos convivendo com novas variantes do vírus, o que amplia a necessidade de cuidado e também nos desafia a buscar novas respostas. As nossas decisões seguem sendo tomadas sempre levando em consideração a ciência e a necessária conciliação entre a preservação de vidas e a manutenção dos empregos. Nesse momento, nós precisamos ter ainda mais serenidade para procurar compreender o que está acontecendo com o vírus e que tipo de reação que pode ser mais eficaz aqui no Estado. Todas as nossas ações são guiadas pela razoabilidade, pela proporcionalidade. Nós aprendemos que a pandemia se enfrenta com um método e com a dose certa ao sintoma de cada etapa. É realmente como se fosse um remédio. E agora chegou o tempo de um remédio mais amargo. Nós seguimos trabalhando, criamos leitos, ampliamos os leitos do SUS em mais de 100% de UTIs, ajustamos os protocolos e, sobretudo, nós dialogamos com a sociedade. Nosso papel aqui não é o de desmerecer a doença. Nós não negamos os seus perigos e não zombamos, de outro lado, dos seus efeitos. Eu digo sempre que conter a doença não é uma tarefa política, é a responsabilidade básica do gestor público, é a minha responsabilidade. E, enquanto a vacina não chega, nós precisamos do envolvimento de todos. Eu confio que as restrições, na próxima semana, vão encontrar a consciência de cada gaúcha, de cada gaúcho para produzirem os efeitos que nós esperamos. Por favor, cuidem-se, cuidem de si mesmos, de si próprios, daqueles que estão à sua volta. Cuidem de cada um de nós nesse imenso Rio Grande. Muito obrigado.